Aí, vem cá, Steve. Hora de festejar! Festejar! Feliz aniversário! Muitos anos de vida Que o Senhor te abençoe E te dê santidade É o que nós desejamos Muitas felicidades Viva! O primeiro pedaço Calma, 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 calma É hora do discurso, né? Vem cá A Mari E o pessoal do canal Quem vai fazer A cumilancia ou eles Ah, quem vai provar sou eu! Palmas! Vai provar por vocês Olaf, o que está fazendo? Cara, pensa no bolo Eu adoro essa parte Gustavinho, você está esperando o que? Está esperando o que? O bolo O bolo é? Isso é muito simples, né? Os aniversários que a gente faz Mas é de coração, né? Você ganhou um bolo Ah, que legal Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês Nós temos outro presente pra entregar nesse momento Se eles não gostarem É, mas vamos lá nesse momento Vamos nesse momento Um presente Muito especial Vem, meu filho Traz aqui e coloca em cima da mesa Era uma televisão muito especial Bota aqui em cima da mesa Pra gente curtir esse momento juntos Conceição, por favor Cara, vocês estavam sem televisão, né? Cara, estávamos Agora nós temos Uma linda É uma Smart TV É uma Smart TV Cara, muito top Essa aqui vai ser a tela inicial Pronta pra receber uma anteninha pequenininha Pra pegar o sinal A gente vai parar exatamente aqui nessa tela Viu, Conceição? Pronta pra receber um bolo Back a year ago Tchau Tchau.